Então vai, um, dois, três e vai! Pode, pode vir que demorou Mas é você que eu quero Mas você não se toca Eu rebolo, provoco Vou ter você pra mim Mas é você que eu quero Mas você não se toca Eu rebolo, provoco Vou ter você pra mim É só mandar que eu vou até o chão Até o chão Até o chão, chão, chão É só mandar que eu vou até o chão Até o chão Até o chão, chão, chão É só mandar que eu vou até o chão Até o chão Até o chão, chão, chão É só mandar que eu vou Até o chão Até o chão, chão, chão Eu vou na pista Eu sei pra me se falar Eu tô dançando Mas sem hora pra parar E vem que vem É nessa batida que eu vou É o som do funk Pode vir que demorou Mas é você que eu quero Mas você não se toca Eu rebolo, provoco Vou ter você pra mim Mas é você que eu quero Mas você não se toca Eu rebolo, provoco Vou ter você pra mim É só mandar que eu vou até o chão Até o chão Até o chão, chão, chão É só mandar que eu vou Até o chão Até o chão, chão, chão Até o chão, chão, chão